Quando ele nasceu em 1904, Johnny Weissmiller apresentava sintomas de retardamento mental e sérios problemas de deficiência física. Aos seis anos, ainda não andava direito e nem tinha aprendido a falar. A conselho médico, seus pais o colocaram numa escola de natação. Era o início de uma trajetória que o levaria a ser o maior nadador dos Estados Unidos e depois de todo o mundo. Nas Olimpíadas de Paris em 1924 e de Amsterdã em 1928, conquistou um total de cinco medalhas. Foi o primeiro atleta a nadar os 100 metros abaixo de um minuto. Durante os dez anos de sua carreira como nadador, bateu nada menos que 67 recordes mundiais. Jamais perdeu uma prova. Depois de abandonar as competições, aos 24 anos, foi para Hollywood e tornou-se o mais famoso Tarzan da história do cinema. Weissmiller vestiu a pele do rei das selvas em 12 filmes, entre 1931 e 1948. Quando o avanço da idade o impediu de continuar representando o personagem, a decadência de sua carreira no cinema foi inevitável. Morreu praticamente na miséria, na madrugada de 21 de janeiro de 1984, aos 79 anos. Mas agora, ao se completarem dez anos de sua morte, John Weissmiller está de volta ao lugar que, por direito, sempre foi seu. O de grande mito da história do cinema e do esporte. O do grande mito do cinema e do cinema, os 16 mil anos. Hoje, o cinema vai sempre por direito ao cinema. Oigher o cinema de arte.